E aí, meus queridos amantes de Planet Poster, sejam todos bem-vindos a mais um tutorial. Eu sou o Piggy Boy Game e hoje nós vamos aprender a customizar os nossos próprios suportes de montanha-russa, pessoal. Dá um certo trabalho, mas eu sei que tem gente aí que gosta e quer aprender a fazer isso aí da melhor forma e mais rápido possível. E eu vou mostrar pra vocês que não tem segredo, né? Antigamente eu achava isso um bicho de sete cabeças e hoje eu vejo que não é isso tudo de dificuldade, é algo simples. E eu vou utilizar aqui uma montanha-russa que eu utilizei pra fazer um tutorial que eu soltei antes desse daqui, que é o tutorial de como fazer o seu próprio looping. E nós vamos utilizar... Por quê? Porque eu vou utilizar essa montanha-russa. Porque eu reparei que nesse tutorial do looping ficou mal feito o suporte da montanha-russa, ficou mal feito, na verdade. E foi o suporte feito pelo próprio jogo, né? Aquele feito pela inteligência artificial do jogo. E eu falei, pô, vamos consertar esse suporte, né? Vamos deixar esse suporte do jeito mais realista possível, né? Porque ele não tava, ele tinha suporte aqui, aqui, mas do lado de cá não. Então vamos lá, pessoal. Eu já fiz este suporte aqui, fui eu que fiz. Este suporte já é um suporte customizado, tá, galerinha? Não tá 100% retinho. Na verdade, ele tem que ser um pouquinho inclinado aqui pra poder receber o trilho da montanha-russa. Mas também nada me impede, nada me impede que ele ficar 100% retinho aqui. Que nem caso você se sinta incomodado na hora de criar o seu suporte, você pode arretar. Mas dá pra ver que ele tá um pouco inclinado, mas tá tudo bem, não tem problema. E eu vou utilizar essas ferramentas aqui como base pra gente recriar os outros dois suportes aqui. Vai ser bem rápido esse tutorial, acredito eu, porque eu não vou recriar todos os suportes, né, pessoal? Vou recriar apenas aqui pro nosso looping. Eu acho que já dá pra ter uma noção mais ou menos de como que funciona e de quais ferramentas a gente vai utilizar aqui, inclusive os objetos. Vamos lá, pessoal. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir pra você se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito pra fortalecer o trabalho aqui do PIC pra eu continuar trazendo conteúdo pra vocês de Planet Coaster e outros jogos também. Inclusive mais tutoriais de Planet Coaster e futuramente de Planet Zoo também. Pessoal, deixar o like também e os comentários, hein? Gosto de ver os comentários, sinto foto dos comentários de vocês dando feedback e falando se ajudou ou não o tutorial. Mas é isso, pessoal. Vamos lá. Deixa aí o like, o comentário e se inscreva. Eu vou pegar aqui, vou mostrar pra vocês uma informação importante. Eu tô utilizando apenas itens do jogo principal. Então se você tem um jogo principal e não tem as outras DLCs, não tem problema, tá, pessoal? Todos esses objetos que eu estou utilizando é do jogo principal e você vai conseguir fazer o seu suporte sem precisar baixar da Steam nem comprar nenhuma DLC, beleza? Bom, meus amores, todo vídeo eu falo, vou voltar a falar aqui. Eu moro num condomínio e o nosso condomínio tá em obras e eu também moro em frente a uma avenida, então aqui sempre tem barulho. Me desculpem se pegar algum barulho aí de moto, né? Tem sempre aquela pessoa que é escandalosa, né? Digamos assim, e acaba captando aqui no microfone. E também barulho, acho que deu pra pegar um barulho aqui agora no... Na última, antes do corte, né? De algo quebrando, nem sei o que foi isso, mas foi aqui no condomínio, parece. Enfim, só pra, né? Não tem como eu tirar isso do vídeo, pra eu não ficar neurótico também, achando que vocês vão se incomodar, mas me perdoem. Galera, vamos lá. Então, como eu falei, todos os itens aqui são itens do jogo, não precisa se preocupar. E a gente vai utilizar... São itens do jogo principal e a gente vai utilizar pouquíssimas peças. Quais são essas peças? Eu utilizei essa daqui, conector de suporte de montanha-russa. Não tem só esse jeito de fazer suporte, tá, pessoal? São várias maneiras aí que a gente pode criar os suportes. E essa daqui é uma delas, tá? Então, vamos lá. A gente tem esse conector aqui, que é esse pequenininho que eu coloquei aqui, que é o que encaixa com a montanha-russa. Ele pode até ajustar ele melhor aqui, que ele tá meio torto. Mas vamos continuar aqui. O conector pequeno, que é este daqui, tá? Então, é esse daqui, esse daqui. E esses pilares aqui, que são, se não me engano, foi este daqui de 2 metros. Esse mesmo, tá? Ó, 2 metros e o de 4 metros. Esse aqui, ó. Suporte de montanha-russa, 3. Eu utilizei o de 2 e o de 4, ou não. Acho que foi só o de 4 que eu utilizei. Foi só o de 4 metros. Vamos lá. Então, eu vou pegar aqui o suporte pequeno. Vou adicionar, ele tá aqui até eu alinhar a superfície. Vou tirar esse ajuste de posição. E esse suporte aqui. Antes de qualquer coisa, eu vou clicar aqui nesse outro suporte. Vou virar ele aqui pra cima. Deixa eu ver como é que eu coloquei ele aqui, na verdade. Porque eu costumo fazer de um jeito, mas hoje eu fiz diferente. Hum, que ódio desse jogo, mano. Que desgraça, velho. Hoje eu fiz com esse suporte aqui de parafuso voltado pra montanha-russa. Geralmente eu faço ele voltado para o suporte. Mas vamos lá. Eu cliquei nele aqui. Vou ativar o ajuste de ângulo pra eu poder girar ele rápido aqui, ó. Sem ficar com aquele ângulo livre e não ficar retinho do jeito que eu quero. Eu quero que ele fique retinho aqui com o solo. Beleza. Aqui eu vou pegar esse outro suporte e vou arrastar ele pra dentro. Pessoal, tudo isso aqui, vejam bem. Eu gosto de falar os atalhos que eu tô fazendo pra vocês verem o quão é rápido, o quão rápido a gente consegue movimentar os objetos se a gente utiliza os atalhos. Então eu, ao invés de vir aqui, clicar em mover e ficar ajustando aqui certinho, o que que eu fiz? Ele já tava aqui. Eu só cliquei nele, selecionei e apertei o X. Ele já ativou a movimentação avançada e ele já fica travado aqui. Eu não tenho aquele problema dele ficar movimentando junto com o mouse. Então eu vou ajustando ele aqui muito mais fácil. Na maioria dos casos é melhor você utilizar a ferramenta aqui avançada de movimentação pra facilitar a sua vida. É só você clicar no item e apertar o X que já vai ativar as setas de arrasto. E se você aperta o X de novo, ele muda pra movimentação de giro, tá? E tudo isso é controlado aqui pelo ajuste de ângulo. Se você quer um ângulo ajustado pra ficar mais simétrico, você ativa o ajuste de ângulo. Tá bom? Então a gente formou essa peça aqui, esse conjunto. Pegou este grupo, tá pessoal? Agrupou os dois aqui. Trouxe aqui pra cima. E eu vou erguer aqui. Deixa eu ver como é que eu coloquei. Ah, tá. Beleza. Na verdade eu vou girar, ó. Vou soltar aqui com o X. Prendi. Tá aqui. Geralmente, eu na verdade eu tinha feito aqui. Porque esse anel aqui é do próprio jogo. Foi o próprio jogo que colocou. Ele indica mais ou menos onde que tá o nosso suporte. Mas eu vou fazer aqui do meu jeito mesmo. Eu vou colocar bem no topo. Bem aqui o mais do topo possível. A gente consegue ver com a linha branca aqui. Mais ou menos onde que tá. Pra gente conseguir alinhar certinho. E eu vou girar de novo com o ajuste de ângulo ativado. Pra baixo. Porque eu quero que esse conector aqui se conecte com o trilho da montanha-russa. Dessa forma aqui. Tá, pessoal? Eu faço há pouco tempo os meus suportes customizados. Geralmente eu deixo o da montanha-russa. Quase sempre. Mas eu costumo usar esse daqui. Que é o conector grande, né? Ao invés desse menor. Mas agora eu estou usando o menor e eu acho que ficou um pouco melhor. É óbvio, galera. Vocês podem utilizar aí o grande ou o menor. Tudo vai depender da aparência que você quer dar pra sua montanha-russa. O que eu acho mais importante aqui na hora de criar os seus suportes. É você respeitar o básico da lei da física. Não precisa ser um expert. Mas pensa na força que o seu carrinho tá fazendo no trilho. E coloca o suporte pra receber essa força. Entendeu? Então aqui. Vamos colocar aqui desse jeito. E agora eu vou pegar os próprios... Eu vou pegar o que tá aqui pra gente seguir essa lógica. Depois a gente colore, tá, pessoal? Ele é pra tá vermelho, né? Mas aqui ele me deu cinza. Eu vou encaixar este suporte. Ó, primeiro. Eu vou voltar o que eu fiz aqui pra vocês entenderem. Meu superfície alinhada, superfície tá ativado. O que que isso implica? Quando eu chego aqui, ele já alinhou pra mim o suporte. Eu não preciso alinhar nele e deixar ele retinho. Ele já alinhou a superfície aqui certinho. É só eu parar com o mouse aqui e apertar o X que ele já trava a movimentação. E aí a gente arrasta pra dentro e tenta colocar o mais aqui no meio possível. Não fica muito neurado com isso não, porque não vai ficar 100% perfeito. Então, beleza. Colocamos aqui o suporte. Esse suporte vai receber aqui os outros dois suportes. Vamos colocar aqui, selecionar todos os três e alinhar de novo aqui, que eu acho que tá um pouco desalinhado. Aí. Beleza, pessoal. Já colocamos aqui essas duas partes do suporte, que são esses dois conjuntos mais a primeira pilastra. E agora nós vamos adicionar as pilastras de sustentação. Então, você pode fazer isso da maneira que você quiser. Eu vou adicionar ela aqui. Ó, vendo que ele tá 90 graus certinho aqui, o ângulo, eu já posso ativar a movimentação avançada, que foi o que eu fiz. E clicar no X, ativar de novo. E agora é só descer aqui e deixar ela alinhada com o chão. Ou você pode fazer assim. Ativa o alinhado da superfície, que já tá ativado. E você adiciona o seu suporte aqui no solo. Você passa o suporte aqui no solo e ele já vai ficar inclinado aqui em 90 graus com o solo. Que é exatamente o que a gente quer. Aí você ativa o X, que ele vai ativar uma movimentação de arrasto e puxa pra cima. Trouxe pra cá. E aí você consegue movimentar com mais tranquilidade, ó. E encaixa o seu suporte aqui da forma que você achar melhor. Belezinha. Não vai ficar certinho, não tem como. Às vezes a gente pode depois, ou você aí, né, com a sua tranquilidade. Porque esse aqui é um tutorial, não dá pra eu deixar tão complexo. Mas dá pra fazer acabamentos melhores. Você viu que eu desativei o ajuste de ângulo porque eu quero inclinar só um pouco o ângulo. Eu não quero inclinar ele 15 graus, que é o mínimo. Eu quero inclinar ele menos. Então eu inclinei. Aí eu vou clicar aqui, né, no Vzinho ou em qualquer parte do mapa. E ele adicionou. Só que automaticamente ele já gera outra peça, que já está aqui. E eu aperto o X pra mudar pro arrasto e já desço essa outra peça. E vou fazendo isso progressivamente até essa peça chegar aqui no chão. Bom, eu acho que o suporte ficou muito próximo do trilho. A gente pode selecionar todos e inclinar mais um pouco. Ó, selecionou aqui todos, apertei o X, apertei o X de novo. Tô com o ajuste de ângulos ativado porque eu quero inclinar suavemente. É muito mais fácil inclinar com menos suportes, né, aqui com menos objetos. Quanto mais objetos, mais é difícil de controlar isso aqui. Então tente acertar com apenas um aqui primeiro e depois você faz o resto. Aqui foi erro meu, mas tudo bem, a gente já acertou. A gente desce aqui. Beleza, vamos trazer com o CTRL-X, a gente arrasta, porque a gente gerou uma cópia com o CTRL-X já com a movimentação ativada aqui. A movimentação avançada ativada. Então a gente já arrastou a cópia pra cá, aperta o X de novo e agora a gente ajusta o ângulo de novo aqui pra poder girar certinho. E deixar na mesma posição que a do lado de lá. Beleza, giramos e deixamos na mesma posição. Apertou o X, trouxe o suporte pra cá. Pode parecer meio confuso na hora de girar, mas se não estiver na mesma posição você vai ver que vai estar torto. Não vai estar alinhadinho. Aí você aperta o X de novo e gira mais uma vez com o ajuste de ângulo ativado pra poder ajustar. Aqui eu já tenho uma certa experiência, eu vi que já estava alinhadinho. E ok, estamos com o nosso primeiro suporte pronto. Você poderia abrir ele um pouco mais, mas como eu estou vendo aqui que não está batendo no trem, eu não vou me preocupar com isso pra não deixar o tutorial muito mais extenso do que eu queria. Agora vamos colorir, né? Vamos deixar da cor que a gente quer aqui. Da cor do que eu deixei aqui, esse suporte aqui de baixo. Vamos selecionar tudo bonitinho aqui. Selecionou. E na verdade, galera, vamos selecionar só os pilares primeiro. Só os pilares estão selecionados e vamos pegar a cor pronta aqui já, né? Que eu já tinha utilizado ali. Agora a gente seleciona essas outras duas peças e marca aqui a cor. Beleza. Então temos o nosso suporte pronto, vai ficar faltando o rodapé. Vamos pegar o rodapé? Eu utilizei este rodapé aqui. Só que aqui... Não, mentira, foi o menor. Esse. Só que aqui eu inclinei porque este suporte está inclinado. Aqui não está inclinado. Não tem necessidade de eu ficar inclinando. Ele está só um pouco inclinado. Não vai exigir isso de mim. Então eu vou apenas adicionar o rodapé aqui. É rodapé que chama isso? Rodapé. Exatamente. Vamos adicionar aqui o rodapé. Bonitinho. A gente pode ainda ajustar a posição. Vim com o rodapé aqui que ele já ajusta. Só que ele afundou. O que a gente faz? A gente segura o X. Aperta o X, na verdade. E só ergue de novo. Sem segredos. Nenhum. Vou fazer de novo. Selecionou, está com o ajuste de superfície ativado. Vou alinhar a superfície ativada e o ajuste de posição ativado. Você aproxima aqui do seu suporte. Ele vai afundar. Porque o meu suporte está afundado. E aí eu clico no X. Subo aqui. Ele deu uma inclinada no meu suporte. A gente vem cá e ajusta. Desativo o ângulo. Para a gente conseguir mexer aqui bem livre. E dar uma alinhadinha. Na verdade não precisa nem desalinhar, galera. É para ficar desalinhado mesmo. Para poder estar bem alinhadinho com o suporte. Bom, pessoal. Agora eu não vou refazer esse suporte de cá. Eu vou apenas copiar. Para vocês verem como que vai ficar. Isso daqui. Eu vou mostrar para vocês. Isso daqui é o suporte. Eu coloquei aqui. Mais essa caminha aqui. Extensão de rodapé pequeno. Esse daqui encaixou perfeitamente com o tamanho desse rodapé. Vocês podem ativar o alinhar a superfície e o ajustar a posição. Que ele já vai adicionar certinho aqui. No mesmo alinhado aqui junto com o rodapé. Tá bom? A extensão vai alinhar certinho. Se você utilizar o alinhar a superfície e o ajustar a posição. Eu vou apenas copiar. Vocês podem ver que esse daqui tem até um flange. Isso daqui. Esse disco chama flange. É esse aqui pequenininho. Flange de suporte de montanha-russa. Eu que adicionei ele aqui. Ó. Tá? Eu que adicionei ele aqui. Ele está com aquele mesmo ajustar a posição ativado. Mas eu posso segurar o CTRL que ele trava a posição e eu movimento aqui aonde eu quero. Toma cuidado para ele não sair. E beleza. Esse flange é esse daqui. Tá? Eu só mudei de cor. Então vamos copiar. Vou copiar tudo isso daqui. Esse suporte, o flange. Esse suporte aqui. E vou levar tudo para o lado de lá. Porque copiando fica mais fácil. Você não vai precisar fazer isso duas vezes. E aí ó. O que eu fiz? Eu vou ter que ajustar só um pouquinho aqui. Porque ele vai estar com o trilho de cá. Eu vou ter que dar um ajuste. Vocês vão ver. Mas o que eu fiz? Selecionei tudo e dei um CTRL X. Ele já me deu uma cópia com a movimentação avançada selecionada. Eu ajustei o ângulo aqui. Ativei o ajuste de ângulo. Aprendei o X de novo. Para mudar aqui ó. Para movimentação de giro. E vou girar. Ok. Girei 180 graus aqui. Voltou. Para cá. O que vai acontecer? A gente vai simplesmente ajustar aqui. Como? Aqui não vai precisar nem inclinar né gente. Não tem essa necessidade de eu desinclinar esse suporte. Porque não vai bater no trilho aparentemente. Mas o ideal é que a gente faça isso aqui ó. Eu vou desativar o ajuste de ângulo agora. Porque eu quero que ele fique livre. A movimentação. Que a gente gire um pouquinho para cá. Para poder ter esse acompanhamento aqui com o trilho. Beleza. Fechou. E temos o nosso suporte customizado feito. Sem segredo. Sem dor de cabeça. Tudo feito com as ferramentas aqui de atalho. É mais rápido. Então não tem essa dor de cabeça. Eu vou copiar o flange aqui pessoal. Porque eu quero adicionar o flange nesse suporte aqui também. Tá? Vou mostrar para vocês aqui ó. Está ativado. Alinhar a superfície. E o ajuste de posição. Ele facilita para mim. Então é só eu segurar o X. O CTRL. E arrastar para cima. Eu vou adicionar dois flanges. Para separar em três suportes diferentes. Vou pôr do lado de cá também. E tentar alinhar. Não precisa ficar exatamente no mesmo nível de altura aqui. Mas tentar deixar mais ou menos semelhante. Tá pessoal? Para ficar mais realista. Colocou aqui. Fechou o nosso suporte. E aí você vai fazer isso com o resto da sua montanha russa. Não vou fazer aqui galera. Você pode variar né. Como é que o trilho é diferente. Você pode fazer um tipo de suporte diferente. Não tem segredo. Tá pessoal? Desde que você respeite o básico das leis da física. Não tem segredo. Não tem limite. Basta você desenvolver sua imaginação. E utilizar essas ferramentas aqui que a gente utilizou. Que dá para você criar seus próprios suportes de montanha russa. Galera. Eu espero que tenha ajudado vocês. Deixa seu like. Deixa seu comentário aí. Me contando se ajudou. E é claro. Não deixa de se inscrever aqui no canal. Para fortalecer o PIG. A continuar produzindo conteúdo aqui para o canal. Beleza pessoal? Um grande beijo. Um grande abraço. E até a próxima. Fui! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma